No vídeo anterior, a gente viu que a expressão das componentes semétricas de corrente é dada por essa equação aqui. Então, vamos fazer agora apenas a análise da corrente de sequência zero. Então, olhando aqui, nessa expressão, a gente vê que a corrente de sequência zero é o produto dessa linha, com elementos unitários, com essa coluna aqui. Então, faz um produto e soma termo a termo e depois divide por 3. Então, o resultado vai ser esse de cá. Então, a gente vê que a corrente de sequência zero é um terço da soma das correntes de linha. Porém, a soma das correntes de linha é igual a corrente de neutro. Então, a gente está vendo aqui que só tem corrente de sequência zero se existir corrente de neutro. Então, vamos ver agora as possíveis terminações que mostram aonde que tem corrente de neutro. Então, a gente vê o caso aqui que a gente tem uma estrela aterrada. Então, chegam três correntes de linha, se encontram nesse nó comum da estrela, então vai aparecer a corrente de neutro aqui. Poderia ser também quando a gente considera o quarto condutor neutro aqui, embora ele não esteja desenhado, certo? Mas mesmo assim apareceria a corrente de neutro. Na configuração estrela isolada, a gente não tem um caminho que serviria para a soma das correntes de linha. Então, obviamente que a soma dessas três correntes de linha seriam nulas. Então, como não existe um caminho para ter corrente de neutro, obviamente que não tem corrente de sequência zero. A outra configuração também seria a configuração em triângulo. Então, esse triângulo aqui é como se fosse um nó, certo? Porque chegam três correntes de linha e não tem para onde haver uma resultante, tá? Então, na terminação em triângulo, a soma das correntes de linha é nula, certo? Então, não tem corrente de neutro, por sua vez, não tem corrente de sequência zero, certo? A única configuração possível para ter corrente de sequência zero é quando a gente tem uma terminação estrela aterrada ou estrela com neutro. Vou agora fazer um exemplo de aplicação, certo? Então, vamos supor que a gente tenha uma carga desequilibrada em estrela a quatro condutores, tá certo? Então, a gente tem essa situação aqui, né? Está aqui a nossa carga em estrela, as três correntes de linha, mais o condutor neutro chegando no nó comum da estrela, tá? Então, vamos fazer o seguinte exercício agora. Ele deu aqui o valor das impedâncias, né? ZA, ZB e ZC, com esses valores numéricos, né? A tensão de linha 220 numa sequência de fase CBA. Então, ele quer aqui as correntes de linha e suas respectivas componentes simétricas, tá? Então, é calculada as correntes de linha aqui, é só pegar a tensão de fase e dividir pelo valor da respectiva impedância, né? Então, tanto para a fase A, com a fase B e com a fase C, faz a mesma coisa. Então, a gente tem as três correntes aqui. Então, dá para notar que elas são desequilibradas, que elas são desequilibradas tanto em módulo quanto em fase também, tá? Então, como é que ficam as componentes simétricas, então? É só usar essa expressão que a gente já conhece, né? Então, entramos com as correntes de linha aqui, nessa matriz coluna, tá certo? Multiplica por tudo isso daqui e o resultado são as componentes simétricas. Lembrando, né, que esse A aqui é um fator que vale 1, fase 120 graus, tá? Aí, o resto é jogar na calculadora, certo? Então, temos aqui a corrente de sequência zero, né? Lembrando que ela vale 1 terço da corrente de neutro. Então, está aqui a corrente de sequência positiva e Ia2, a corrente de sequência negativa, tá? Só peço desculpa porque aqui era para ser um 2, né, de sequência negativa. Então, era para ser Ia2. Mas, né, o valor numérico é esse mesmo, tá? Então, com isso aqui, a gente encerra essa parte de componentes simétricas, né? Então, vocês têm esse material aí e qualquer coisa entre em contato. Muito obrigado.